Foi durante um trabalho de rotina dos policiais militares de Realeza. Eles avistaram dois carros em atitude suspeita na comunidade de linha Brasília. Ao perceberem a presença da polícia, os motoristas abandonaram os carros e fugiram para o mato e não foram localizados. Nos carros, 80 quilos de maconha e aproximadamente mil maços de cigarros de origem estrangeira. Tudo foi entregue na delegacia de Realeza.